Olá pessoal, tudo bem? Essa é mais uma aula do Balé da Cidade de Taubaté online. Eu sou Felipe Shepkassoff, Mestre de Balé Clássico e Instrutor de Yoga e Alongamento para Bailarinos. Na aula passada, nós estudamos a saudação ao sol em sua versão mais básica. E na aula de hoje, estudaremos a saudação ao sol em uma versão intermediária, onde serão acrescentados mais alguns movimentos. Ok, preparados então? Vamos lá. A primeira posição é uma postura que já fizemos em aulas anteriores, é a postura da cadeira. Agora, nós juntamos os pés, elevamos os braços acima da cabeça e flexionamos os dois joelhos com os pés juntos e os joelhos juntos. Ok? Feito isso, nós inspiramos, soltamos o ar, levamos as mãos ao chão ou com o uso dos tijolos e alongamos as duas pernas. Depois, agachamos a tela embaixo, abrimos uma perna, abrimos a outra e baixamos, flexionamos os cotovelos, levando o peito ao chão. e inspiramos, projetamos o peito para o alto na postura da cobra, soltamos o ar, baixamos, apoiamos os dedos e os pés no chão, empurramos e elevamos o quadril lá para o alto na postura do cão para baixo. A partir daí, inserimos a posição do guerreiro. Então, ajustamos o pé esquerdo, levamos a perna direita lá na frente, se precisar, ajuste com a mão e elevamos os dois braços lá em cima, olhando para o alto. Inspiramos, levamos as mãos ao chão novamente, ajusta o pé, apoiando os dedos, leve a outra perna, retorne à posição do cão para baixo. Voltamos uma perna e outra, lá na frente. Inspiramos, soltando o ar, alongando os dois joelhos, flexione os dois joelhos novamente, retorne à posição inicial, à postura da cadeira e finalize o movimento. Certo? Essa foi a primeira sequência, utilizando a perna direita. Agora nós vamos fazer o mesmo, utilizando a perna esquerda. Inspire, eleve os braços, solte o ar, flexionando os dois joelhos, postura da cadeira. Inspire, soltando o ar, baixando as mãos ao chão. Inspire, solte o ar, alongue as duas pernas. Aproveite para alongar bem. Inspire, solte o ar, flexionando os dois joelhos, indo até embaixo. Abra uma perna e outra, lá atrás. Força nos braços, se precisar, se precisar, encoste os joelhos no chão. Baixe, inspire, suba a cabeça e costas. Inspire, solte o ar, baixe o peito novamente, apoie os dedos dos pés, empurre, alongue, suba o quadril lá para o alto, ajuste o pé direito, coloque a perna esquerda lá na frente, se precisar, ajuste com a mão. Inspire, levanta os dois braços, na postura do guerreiro, ou na grande quarta. Inspire, solte o ar, apoie as mãos, retorne, os dedos dos pés, do pé direito lá atrás, retorne, ajuste, os dois pés bem paralelos, inspire, solte o ar, lá para a posição do cão, para baixo novamente. E agora, retorne a perna esquerda, e a direita com os pés juntos. Inspire, solte o ar, alongando os dois joelhos, alongue, flexione novamente, suba, inspirando na postura da cadeira, inspire, solte o ar, e abra os braços. E descanse. E ficamos por aqui hoje. Essa foi a variação de saudação ao sol intermediária. ou conhecida também como saudação ao sol B. Espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima aula. Fiquem em paz, fiquem em casa, e se cuidem. Um forte abraço a todos. Um forte abraço a todos.